Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal do Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio do registro BR para a hospedagem da DigitalOcean. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para estar apontando um domínio no registro BR é realmente bem simples. Eu já estou aqui na página do registro.br e a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar nossa conta. Então basta clicar no botão acessar conta. E já na página seguinte vamos na aba domínios e aqui ele vai listar todos os domínios que você tem registrado na sua conta. No meu caso tem apenas um, então você vai selecionar o domínio que deseja criar o apontamento e clicar em cima dele para editar. Já na aba de edição do domínio vamos descer a tela até a opção DNS. E já na opção de DNS ele vai mostrar atualmente as DNS do seu domínio e para estar alterando basta clicar em alterar servidores DNS. Após clicar em alterar servidores DNS ele vai aparecer dois campos chamados servidor 1 e servidor 2 e eles vão mostrar DNS atuais do seu domínio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é apagar as DNS atuais do domínio e deixar esses dois campos livres. E agora a gente vai estar fazendo as configurações das DNS da DigitalOcean que são ns1.digitalocean.com, ns2 e ns3. Esses apontamentos já estão aí na descrição. E aqui você vê que são ao todo três apontamentos da DigitalOcean, porém no registro BR tem apenas dois campos para preencher, porém a gente já vai resolver isso muito rápido. A primeira coisa para se fazer então é selecionar o primeiro apontamento. Então vamos estar copiando ele, dando um CTRL C. Vindo no registro BR, na opção de servidor 1, vamos dar um CTRL V. Vou fazer a mesma coisa que o segundo apontamento. Então eu vou copiar o ns2, dar um CTRL C, voltar no registro BR e no campo servidor 2 colar o apontamento. E por último eu vou clicar no botão mais DNS no canto direito e agora ele vai aparecer o campo servidor 3. Então vamos selecionar a ns3, copiar, dar um CTRL C, voltar no registro BR e colar esse apontamento no servidor 3. E agora basta clicar em salvar alterações. Então prontinho, agora as alterações já foram salvas e o seu domínio já está apontando do registro BR para o DigitalOcean. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!